E aí? O que é isso? Tinha quando ele se comeu? Isso é recado mesmo! É isso que eu tenho que tomar um alça! Ah! Olha aí, Gloss. Pode tomar isso aqui. Ih, ih, hein. Eu estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como é que eu não parou? O contor? E esse contor aqui é pra pra... É. É, assim pode fazer. É, assim pode fazer. Que raro! Tô, tê! Tô, tê! Tô, tê! Tem que começar junto, pô! Segura junto. Tô, tê! Obrigado.